Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui pra nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre a dupla de volantes que faz o Grêmio andar, a dupla de volantes que faz o Grêmio jogar e por que que o Renato tá fazendo opção não mais pela titularidade do Darlan. Pra mim o Darlan ele mudou a maneira do Grêmio pensar as primeiras funções da meia cancha, ele tem uma característica diferente de jogo do Maicon, mas principalmente ele tem uma função, um posicionamento que quando ele tá em campo ele facilita também o jogo do Matheus Henrique. Ontem dos três meio campistas o Renato mexeu em praticamente os três e eu vou explicar porquê. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Vamos lá, os três meio campistas que mandam hoje no Grêmio, tá? Darlan na primeira função, o Matheus Henrique como segundo e o Jean Pierre como terceiro. Aí o Jean Pierre não pôde jogar. O Jean Pierre não podendo jogar já mexeu em uma função. Natural isso que eu tô dizendo, não tô inventando, não tô criando nenhuma novidade aqui. Vamos lá. Só que daí o Renato opta por começar com o Maicon. E ele começando com o Maicon e não começando com o Darlan, ele mexeu numa segunda função. Ah não, mas peraí Bagelio, ele não mexeu na terceira porque a terceira tava o Matheus em campo, mexeu. Porque toda vez que joga o Maicon, o Matheus Henrique tem que se transformar em primeiro. Então ele mexeu nas três funções. Ele não tinha o Jean Pierre machucado, ele optou pelo Maicon e tirou o Darlan. E aí por não ter o Darlan em campo, ele teve que mexer também na posição do Matheus Henrique. Então o Renato mexeu nas três funções do meio campo. Uma eu sei que não é culpa dele, é a lesão do Jean Pierre. Aliás, não tem lesão, né? Uma pancada, mas foi uma preservação, enfim, tava sentindo dor, mas não tem lesão. Dessa ele não poderia fugir. Cara, eu fiz vários materiais aqui sobre o Maicon, falando da importância do Maicon. O Maicon ainda é fundamental pro Grêmio, mas eu não vejo mais o Maicon sendo fundamental pro Grêmio a partir do momento do que entrou o Darlan e mostrou que o Darlan precisa ser titular. E o Darlan sendo titular, e o Matheus Henrique sendo titular, e o Jean Pierre sendo titular, não sobra lugar pro Maicon. Então não tá proibido que o Maicon comece no banco de reservas, que o Maicon seja uma alternativa pra segundo tempo. Ele ainda é fundamental pro Grêmio. Grupo é fundamental. Ele ainda é importante, eu acredito que ele já entra no segundo tempo, ele vai facilitar algumas coisas. Mas num primeiro tempo de jogo, quando você tá marcando o território e quando o teu adversário tá te criando um problema muito maior, pra poder sentir o jogo, tem que jogar o Darlan. Eu pego sempre um exemplo, eu não vou pegar nem agora as recentes. Eu vou pegar o Grenal, logo que o futebol tá voltando depois do início da pandemia, aí voltou, tivemos o Grenal lá em Caxias do Sul, no estádio Centenário. Lembram? Naquele clássico Grenal, começa jogando o Maicon. Matheus Henrique e Jean Pierre. Começa o Guilherme Guedes também pela lateral esquerda. Aí acontece o seguinte, o Maicon sai no primeiro tempo. O Renato volta pro vestiário sem o Maicon com o Darlan. O jogo do Grêmio mudou e não é pelo Maicon, é pelo Darlan. O Darlan, ele dá uma sustentação do meio campo que libera o Matheus Henrique pra jogar. E toda vez que o Maicon tá em campo e o Matheus Henrique tá em campo, o Maicon não é primeiro homem. Aí quem vai marcar é o Matheus Henrique. E hoje nós não podemos abrir mão do Matheus Henrique encostando no Jean Pierre ou seja lá quem for que esteja na frente. Então o Darlan hoje, ele é titular do Grêmio e é muito simples. O futebol, ele é complexo, ele tem várias situações que você precisa analisar, ele tem vários detalhes que acabam sendo fundamentais na concepção, no entendimento do jogo, mas tem uma situação que ela é básica pra qualquer criança que tá no jardim de infância. Os melhores precisam jogar. E o Darlan já mostrou que hoje, pra aquela primeira função de meio campo, ele é o melhor que o Grêmio tem. Se botar o Lucas Silva, ele sabe marcar, ele tem chute a longa distância, ele vai bater falta, mas ele não dá dinâmica. O meio campo do Grêmio, o Grêmio que nós nos acostumamos a chamar de o melhor futebol do Brasil, é o Grêmio dinâmico, é o Grêmio que faz o adversário pensar. É o Grêmio que toca a bola na figura A, já foi pra B, quando foi marcar B já tá na C, quando foi na C a A tá lá de novo. Sabe, essa coisa tresloucada do meio campo do Grêmio, quem consegue dar hoje no Grêmio é o Darlan. Peraí, a gente sabe da histórica do Maicon, tudo certo, o Lucas Silva jogou no Real Madrid, só que hoje, esqueçam o histórico. Hoje é o Darlan. O Darlan dá dinâmica de meio campo pra o Grêmio. O Darlan libera o Matheus Henrique da função de marcador. E aí, se tiver o Jean Pierre na frente, perfeito. Mas, independentemente do Jean Pierre, eu tô focando nessa dupla de volantes. A dupla de volantes titular hoje do Grêmio tem que ser necessariamente Darlan e Matheus Henrique. O Grêmio voltou a jogar melhor com o Darlan e Matheus Henrique. O Grêmio voltou a produzir mais com o Darlan e Matheus Henrique. Ah, o Darlan ontem teve um momento que ele foi segurar a bola, a bola escapou, tá? Faz parte do jogo. Só que o Darlan, ele dá sustentação pra esse sistema de meia cancha. Ah não, mas o Darlan é baixinho. O Matheus Henrique é baixinho. Tem vários volantes baixinhos. Esqueçam, não é jogo de basquete. Eu tô falando dinâmica. O Grêmio não joga pelo alto. O Grêmio joga por baixo. O Grêmio joga com a bola dominada. O Grêmio joga com futebol apoiado. O Grêmio joga com pequenas triangulações, com trocas de passes em espaços reduzidos. Valorização de posse de bola. Chega de inventar. Tem que jogar o Darlan. Quem faz o meio campo do Grêmio jogar a partir da primeira função, hoje o ingrediente fundamental também é o Darlan. A gente foca no Jampierre, na criação. Pois é, mas quem marca lá atrás e quem ajuda, o Matheus Henrique quer liberar pra encostar mas no Jampierre jogar é o Darlan. Hoje a dupla titular de volantes do Grêmio, com todo respeito a Maicon, Lucas Silva, quem quer que seja. A dupla titular do Grêmio hoje tem que começar por Darlan e Matheus Henrique, mas eu quero saber a tua opinião. Dá o like no vídeo aí, dá o joinha pra fortalecer a resenha, te inscreve no canal. Ah, espalha nos grupos de WhatsApp aí, vamos aumentar a bajezada, tá bom? E aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco. Põe o Darlan, Renato! E aí Põe o Darlan, Renato! E aí